E vamos continuar nesse papo aqui com o professor Sérgio Amadeu, professor do André Fábio Federal do BTC e especialista também em redes digitais. Queremos muito te ouvir sobre esses ataques todos do Elon Musk ao Supremo, ao Alexandre de Moraes, enfim, à soberania do Brasil. Bom, oi, Dri e Renato. É um prazer estar aqui com vocês e com todas e todos que estão aí na audiência. Olha, o Elon Musk adquiriu o Twitter e mudou de nome. Era uma empresa de capital aberto, portanto, tinha obrigações com seus acionistas. Agora não tem mais, é uma empresa de capital fechado. E ele achou que com as medidas que ele adotasse, o Twitter ia... Que ele mudou de nome para X, né? Iria explodir. Mas não explodiu, não. Os indicadores mostram que o Twitter está muito mal. As medidas que ele fez internamente foram muito ruins. Ele não é um bom gestor de redes sociais. Agora, ele, por outro lado, ele também, conforme o desempenho econômico do Twitter, do X, caía, ele cada vez mais tentava se afirmar politicamente. Conforme o desempenho econômico do X, do ex-Twitter, caía, o Elon Musk mais se colocava, talvez sem ter uma relação direta, mas ele se colocava como um líder político. Então, ele dava muitas declarações no Twitter, começou a se colocar mais politicamente, buscando ser um líder da extrema-direita norte-americana. O Elon Musk, todo mundo sabe, ele é muito ligado aos grupos de extrema-direita do Vale do Silício. O ex-fundador do Netscape, que vira uma pessoa de extrema-direita, o Peter Thiel, o Larry, que é o principal CEO da Oracle, eles são muito ligados. E aí, o que acabou acontecendo é que o Elon Musk decidiu, cada vez mais, tornar o Twitter um brinquedo dele. E ele também decidiu se tornar um líder político da extrema-direita. Então, o Peter Thiel, que é um dos principais financiadores da extrema-direita americana, ex-fundador do PayPal e ex-sócio do Elon Musk, e é o cara que, em 2009, disse a liberdade não convive mais com a democracia. Então, ele faz parte desse grupo de empresários que financiam a extrema-direita nos Estados Unidos e talvez no mundo. Eu não tenho informação em outros lugares. Mas o que ele fez agora não é comum para empresários do Vale do Silício e nem de empresas em geral, porque ele bateu de frente com o poder judiciário. Ele não bateu de frente contra um governo, ele bateu de frente contra um poder democrático fundamental de uma república, de uma república democrática como é a do Brasil. Ao bater de frente, a pedir impeachment de ministro, a falar que o ministro é que garantiu a eleição do atual presidente, ele faz, ele se miscui numa seara política que ele não tem formações, ele não tem formação, mas ele faz isso de caso pensado. Ou seja, ele quer se tornar o líder da extrema-direita, norte-americana, ocupando o lugar do Peter Thiel e certamente foi articulado com o Brasil. Porque, ao fazer isso, esses tweets que ele fez e que são ampliados pela extrema-direita no Brasil, são replicados pela imprensa tradicional, o que ele faz? Ele desloca, vocês devem se lembrar, todo o processo contra os golpistas, a prisão do Bolsonaro, ele desloca tudo isso. Ele desloca isso e ele fica, na verdade, sendo o cara que vai dar a bola. Todo mundo correndo atrás das frases dele. Então, ele está tratando o Brasil como um quintal, um quintal dele, do grupo empresarial dele. E, na verdade, ele cultua uma ideia de liberdade que não é aceitável. A liberdade para a extrema-direita americana é sinônimo de aplicação da força. É mais ou menos assim. É livre quem pode fazer tudo que o seu potencial permita. Isso não é a liberdade da democracia. A liberdade da democracia não permite, no caso, eu sou maior que uma criança, eu espanque uma criança. Ou que eu agrida uma mulher, que eu fale que ela cometa ataques que dê sofrimento psicológico. Isso é crime para nós. Isso não é liberdade. Para ele, não é problema. Porque a liberdade dele não é democrática. Não tem a ver com as maiorias. Não tem a ver com a lei nem com a Constituição. Por isso que ele age dessa forma. Ele diz, eu não vou respeitar a decisão do STF. Talvez ele já tenha destruído tanto a empresa que ele se dê ao luxo de perder um país como o Brasil. de ter um bloqueio do Twitter. Por quê? Porque nenhum país pode aceitar uma afronta tão grande à sua Constituição, à sua legislação. Ninguém pode aceitar isso. Mas ele faz. Mas ele não faz nos Estados Unidos. Por que ele não faz? Porque lá ele estaria preso. Porque lá não tem brincadeira. Aqui ele pode brincar porque ele está nos Estados Unidos. e ele está nos Estados Unidos.